Opa, é comigo mesmo aqui, ó. Opa, quer ganhar? O desafio é comigo, meu irmão. Vou casar 20. 20. Você casa o valor que você quiser e em 10 segundos eu venho. Tá aqui, ó. Bonitinho. 10 a 1? 10 a 1. Que pau. Casar do dinheiro? Hein? Vai lá? Valeu? Foi. Bebendo? Bebendo? Meu amigo, eu chamei você. Você parou. É só alegria. Não, não, pô. Perdeu. Só você faz, mano. Vai procurar um emprego, mano. Pera, 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 pera aí. Vem pro desafio, venha. Beleza? A pegada é o seguinte, vou virar as 3 em 10 segundos. Vocês bebem? Por que você não bebeu isso aí? Você vai ganhar dinheiro, né, irmãozão? Vira as 3 em 10 segundos. Vai cair 10 segundos pra... Então, beleza? É isso mesmo? Pera aí. Calma aí. Vem aqui. Vem aqui, calma. Tem um cara inteligente, mano. Não, pera aí, não. O que eu falei? Não, pera aí. Eu não falei que eu ia virar. Não, pera aí. Oxe, vai pegar lá. E aí, beleza? Eu vou virar as 3 em 10 segundos. Isso daqui você vai virar em 10 segundos? Sabe de nada, inocente. O quê? Vou colocar logo pra começar. Vem então, meu bro. Vem aí, meu casal. Marca aí então. 10 segundos. 10 segundos. Eu consigo virar as 3. Não tem chabu, não. Eu vou pôr 20. Pode pôr o valor que você tiver. Eu sei o que você quiser. 10 contos. O que vai virar? Vamos lá, meu bro. Vai, mano! Você não ia perder? Pô, tudo vai! Ei! Não vim muito! Pera aí. Vamos conversar. Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Calma aí, peraí, peraí, vou te devolver, mano. Sabe por que eu vou te devolver? Peraí que eu vou te falar, mano. Ah, trouxa. Vou virar as três e dez segundos e não tem muita conversa. Já? Ei! Não, pode acreditar. Dez segundos... Viro? Vira. Vira. Vintão. Cinco, né? Casadinho, dinheiro? Confio em você, gostei da sua atitude, um rapaz de presença. Certo, o menino que se depira e tal, muito bom isso. Marca aí. Vai. Marca de novo, vai. Marca de novo. Você fica falando, mano. Você me tira a concentração. Não ia virar aqui? Não. Virar o quê? Eu quero meu dinheiro. Você falou que ia virar isso aqui? Vou virar. Peraí, vem aqui. Não quero saber de nada, não. Não, aqui. Peraí. Peraí. Tá bom, vou te devolver o dinheiro. Só ajuda eu a pegar as garrafas aqui. Fazendo um favor, pelo menos isso. Pega aí, seu trouxa vacilante. Tchau, tchau.